Bom, pessoal, hoje a gente vai aprender a trabalhar com o Shell Script na parte da web, na parte, claro, do servidor. Então a gente vai conseguir fazer formulário, contador de acesso, trabalhar com banco de dados, criar um CMS, por que não? A gente consegue fazer qualquer coisa que a sua imaginação aí permitir. Tá, Jeff, então você está falando que a gente pode trabalhar com o Shell Script como se fosse PHP no lado do servidor? Sim, a gente consegue. Isso se dá ao fato do Shell conseguir trabalhar com CGI, ou Common Gateway Interface. Bom, antes de a gente começar essa nossa saga, que vai durar quatro vídeos, aqui no canal vai ter a playlist bonitinha, a gente vai começar falando o que é o CGI. Lá no início da web, os servidores só conseguiam trabalhar com documentos estáticos, então páginas HTML estáticas que não tinham nenhum tipo de interação com o usuário. Então ela era totalmente estática. Alguns usuários, algumas pessoas, conseguiram fazer essas páginas trabalhar de uma forma dinâmica. Então ela serviu a algum tipo de conteúdo dinâmico, como por exemplo, páginas que transmitiam informações da máquina, contador de acessos, entre outras coisinhas mais básicas. E um tempo depois veio um padrão chamado CGI. Ele foi o primeiro padrão amplamente aceito aí, de como um servidor da web se comunicaria com um programa. Ele especificava aí certos usos de entradas e saídas de dados e padrão de variáveis eram definidas, né? Padrão de variáveis de ambiente, no caso. Então basicamente ele executa um programa para cada solicitação. Você deu um refresh na página, ele executa lá o programa. Então ele é bem fácil de trabalhar, bem simples, tá? Então era muito utilizado até 2004 a linguagem Pair para trabalhar com CGI. Então qualquer linguagem de programação, na verdade, a gente consegue trabalhar, desde que tenha entrada de dados e saída de dados, a gente vai conseguir trabalhar com CGI. Então C, Pair, Python, Ruby, Shell Script, qualquer coisa, qualquer linguagem que tenha especificações que eu falei, consegue trabalhar com CGI. E antes que você se pergunte se o CGI é seguro, eu vou dizer para você que ele é, sim, seguro. Desde que você saiba utilizar a linguagem de programação que você está utilizando, você precisa fazer várias conferências para não ter nenhum problema aí, para ninguém fazer uma gestão de código ou algo do tipo. Beleza, Jeff. E o CGI é utilizado ainda? Sim. Muitas empresas ainda utilizam o CGI na parte da intranet, né? Então tem muitos scripts CGI aí sendo executados na parte local de uma empresa, por exemplo. E tem, cada dia tem mais gente criando. Então não se preocupe. É claro que tem linguagem de programação melhores como PHP, mas a gente consegue trabalhar muito bem com CGI. Vamos para a linha de comando para ver como funciona? Bom, pessoal, antes de mais nada, a gente vai trabalhar com o Apache aqui, tá? O Apache é ele que vai servir os documentos para a gente na web. Eu vou abrir aqui o meu Chromium. Vou digitar o meu endereço local aqui, 105. Olha só, eu tenho já um script CGI aqui executando, tá? Esse aqui é um script CGI, tá vendo? Trabalhando com Shell, que ele vai exibir dados da minha máquina aqui, tá? Informações da minha máquina aqui. Então esse é um script em Shell que eu executo para verificar aqui o lado do meu servidor. Aqui não é o servidor, aqui é na minha própria máquina, mas eu estou fazendo verificação para mostrar aí para vocês, tá? Beleza, vamos entrar como root aqui. A gente vai fazer uma verificação se existe o CGI em execução aí na nossa máquina. Com isso, a gente vai entrar lá no diretório barra etc, Apache 2, tá? Vou dar um ls. E tem dois diretórios importantes. No conf available aqui, se eu dar um ls lá dentro, ó, é um diretório, eu vou ver que tem algumas configurações aqui. Tem inclusive o server cgibin.conf, tá? Eu vou dar um catch aqui nele, então, conf available, serve cgi. Ele está permitindo que eu execute, ó, o CGI. Então, por padrão, ele vai ficar em cgi barra bin, tá? Então vai ficar o endereço aqui do site barra cgi traço bin barra nome do script, tá? Ponto cgi. Pode ser ponto cgi, ponto sh, ou não precisa ter uma extensão, tá? Então ele vai ficar nesse padrão aqui para ser executado. E aonde que vai anexado esses scripts? Lá em barra usr, barra lib, barra cgibin. O padrão, o cgi, ele não vai trabalhar no mesmo diretório do Apache, em barra var, barra www, barra html, por exemplo. Ele vai trabalhar lá em barra usr, barra lib, barra cgibin. Isso por uma questão de segurança, né? Imagina que a pessoa consegue baixar o script e pode verificar se tem alguma falha de segurança aí no seu script. Então, por isso que ele fica num lugar separado. Então a gente vai trabalhar nesse diretório que eu passei para vocês. Então ele tem aqui. E para ativar, é só fazer um link simbólico lá em conf enabled, tá? Ó. Ele vai ter aqui, bonitinho. Vou botar um color aqui para ficar melhor. Ó. Se ele tiver nesse diretório, conf enabled, se tiver um server-cgibin.conf, ele tiver um link simbólico lá para a conf available, ó. Significa que o cgi está ativado no seu servidor, tá? Se não tiver, é só fazer um link simbólico e ele vai estar funcionando aí no servidor. Tá bom? Bem simples, bem fácil fazer essa brincadeira. Feito esse processo, a gente vai entrar lá no diretório barra usrlib barra cgi traço bin. E aqui, ó. Então tem o meu replicante ponto cgi, que é aquele script que eu mostrei para vocês, tá? Aqui dentro a gente vai criar um script para a gente começar a trabalhar com cgi. Para vocês verem como que é fácil se trabalhar com cgi, tá? Se a gente vai criar um script chamado... Vou abrir o nano mesmo aqui. Nano, vou criar aqui teste.cgi. Vou criar normalmente como eu criaria um script. Então, vou fazer a chamada da shibang. Posso ser dessa forma ou com o usrpin env sh ou bash, tá? Eu vou trabalhar com o posic shell aqui. Vou abrir e fechar de volta para colorir. Eu vou botar um comentário aqui. Primeiro programa cgi. Rodando na web. Ok. Feito esse comentário, eu vou começar com a primeira linha. O cgi trabalha de uma forma bem simples. Depois de fazer a chamada da shibang, a primeira linha precisa ser uma especificação para o browser. A gente vai informar para o browser qual o tipo de documento. Então, ele tem que ter obrigatoriamente esse reader, esse cabeçalho. Esse cabeçalho é chamado da seguinte forma. Content, traço type. Pode ser o content maiúsculo ou minúsculo aqui, eu sei, eu prefiro assim. Dois pontos, espaço e o tipo de documento. Eu vou botar text barra plain. Ou seja, ele vai trabalhar de uma forma com texto simples aqui. Se eu botar somente assim, como é um scripting shell, ele não vai reconhecer esses comandos. Então, como a gente não vai no nosso terminal para exibir essas informações, a gente vai ter que jogar saída para algum lugar. Para onde? Para o browser aqui. Então, para isso a gente usa o comando echo. Então, tudo aqui envolvido com um echo, basicamente. Então, echo, vou botar em aspas duplas aqui e vai ficar dessa forma. Toda a minha estrutura HTML vai ficar assim. Embaixo, eu vou botar um echo aqui. O que é? Por que esse echo, Jeff? É obrigatório? Sim, ele é obrigatório. Pode ser echo, pode ser um here document, por exemplo. Mas tem que ter essa linha em branco aí. Essa linha em branco vai informar para o navegador que essa primeira linha é o reader, o cabeçalho do documento. Tá bom? Bem simples. Então, tem que ter cabeçalho do documento e embaixo uma linha em branco. Se você não está entendendo nada do que eu estou falando de shell, Chegou a hora de você aprender a programar em shell script. Isso é o básico, se você gosta tanto assim de Unix e Linux. Para isso, eu tenho um pacotão de cursos lá em zackjef.co.br. Vem meus cursos aqui. Tem um pacotão de cursos aqui. Eu vou ampliar mais a data. Até dia 28 eu vou botar mais alguns dias. E a gente tem oito cursos aqui. Esse curso de administração servidor web foi lançado esses dias. Faz uma semana mais ou menos. A gente tem aqui, ó, programação de shell script básico, que tem mais de 115 horas de aulas, tá? Dividido em oito cursos, no caso. E são vitalícios. Cada curso desse tem certificação no final. E está por esse valor. E essas são as formas de pagamento. Dá uma olhada lá e você vai aprender muita coisa aqui comigo. Ok, essa aqui é a base, tá? Aqui embaixo eu posso começar a executar coisas. Vou botar um eco aqui, ó. E vou botar aqui informações da máquina. Embaixo, sem um eco, eu vou executar um comando de shell. Que é, por exemplo, uname-a. Ele vai passar as informações aqui da máquina, né? Por exemplo, um name-a, ó. Esse tipo de informação que ele vai passar. Tá? Com o uname aqui. Embaixo eu vou botar mais alguma coisa, ó. Um eco. Então, uptime da máquina. Tá? Embaixo eu vou botar o comando uptime. Então perceba que tudo que vai ser exibido lá no navegador, né? Como um texto simples. Ele vai estar envolvido no eco aqui. Porque o eco vai conseguir imprimir essas informações. E tudo que é comando de shell puro aqui. Por exemplo, ó. Uname, uptime. Ele não vai precisar do eco, né? Porque ele vai ter o retorno da saída. E vai executar pra mim aqui. Tá? Vou dar um control aqui só pra testar. A gente vai lá no navegador. E eu vou pôr aqui, ó. 127, pode ser, 0.0.0.1. Barra CGI traço bin. Barra o nome do script que é teste.cgi. Vou dar um enter. Aqui automaticamente ele já se alterou pro outro IP. E olha só. Ele deu um internal server error. Por que deu esse erro? Porque o script ele precisa ter permissão de execução. Sem permissão de execução, o browser vai voltar esse erro, né? Ele não vai conseguir executar esse script. Então, beleza. A gente vai dar permissão de execução pro script. Vou dar um control x. Então, dá um chmod mais x pra teste.cgi. Agora eu vou vir aqui, dar um f5 refresh. E olha só. Executou, tá? Então, os comandos foram executados. Mas tá feio, né? Ó. Informações da máquina. Rodou o comando. Uptime da máquina. E rodou o comando aqui. E olha só. Ele tá sendo executado, mas não tá nada bonito, né? E também ele tem alguns tipos de informações aqui que estão com caracteres inválidos, né? Não tá mostrando a nossa acentuação correta. Pra isso, a gente precisa informar pro HTML um char set como o tf8, tá? Vou voltar aqui pro documento. Vou abrir aqui test.cgi. E aqui, ó. Como eu vou trabalhar agora com HTML, ao invés do text plain aqui, eu vou alterar pra text barra html. Então, agora sim, eu vou trabalhar com HTML ao invés de texto puro, tá? Beleza. Como a gente tá aprendendo aqui, eu vou pôr umas tags bem básicas, tá? Eu tenho aí curso de HTML, se alguém quiser aprender um pouco mais a fundo. Mas eu vou usar tags básicas. Então, pra imprimir essas tags pra navegador, eu vou usar mais uma vez o echo. Então, eu vou abrir aqui HTML. Tá? Vou botar aqui um meta. Um meta não, perdão. Um read. E aqui eu vou fechar o read, tá? Porque o read vai informações pro navegador. Agora, aqui no read, aqui dentro, eu vou pôr o meta, espaço, charset, igual ao tf-8. Tá? Então, abriu aqui. Ó, tem um sinal de maior a mais aqui. Vou abrir um echo, é, buddy. É tudo que vai ser mostrado, né? Na... Pro usuário. Então, essas informações. E lá embaixo, no final do script, eu vou fechar as tags HTML, que a gente abriu aqui em cima, né? Ó, barra HTML. E vou fechar o body também. O body tem que ser antes, tá? Aqui, ó. Tem que ser body, depois HTML. Barra, body. Então, abri e fechei aqui. Aqui, ó, se eu dar um control e executar de volta, olha lá, ó. Já tá a acentuação correta, tá? Tá tudo numa linha, porque o, por padrão, o HTML não reconhece quebras de linhas. Aí, temos que trabalhar de uma forma melhor. Então, a gente vai começar a melhorar agora esse programa. A gente vai pegar aqui, ó. Vai botar no informações da máquina um H2. Né? Abrir a tag H2 e fechar. O H2 significa, na hierarquia, que é o segundo título, né? Um subtítulo, na verdade. O uptime da máquina, eu vou botar um H2 também. Abrir e fechar. Vou dar um control. E olha só, já tá melhorando, né? Tá melhorando bastante. Agora, pra ficar mais correto aqui, do jeito que tem que ser, por exemplo. Eu vou listar agora um diretório, ó. Botar aqui H2, abre H2 e fecha H2. Vou botar no meio aqui, listagem do diretório barra boot. Vou executar um Ls menos LH lá em barra boot. Ao executar aqui, ó. Ele fez uma listagem, né? Perceba que tá tudo numa linha só. E pra ajustar essa linha, é só botar numa tag pré. A tag pré é do jeito que eu botar. Se eu botar espaços a mais, se eu botar quebras de linhas, ele vai tudo reconhecer. Então eu vou executar esse comando Ls num echo. Vou abrir um echo aqui. E vou pôr aqui uma tag pré. Perceba que vai dar um problema aqui, tá? E eu já vou explicar o porquê. Vou deixar dessa forma. Control. E vou executar. Olha lá, ó. Ele não executou o comando. E por quê? O echo, ele trabalha de uma forma bem simples. Ele imprime o que você passar. Ele não vai reconhecer esse comando. E pra esse comando ser reconhecido, a gente vai ter que pôr ele numa subshell e falar Shell, execute esse comando, pegue esse retorno e imprima pra mim com o echo. Tá? Então eu vou pegar aqui. Vou executar numa subshell. Então, $. Abre parênteses. E fecha parênteses aqui, tá? Simplesmente isso. É só envolver o comando Ls dessa forma aqui. Tá? Então, $. Abre parênteses. Fecha parênteses. Então, control, executar. Olha lá, ó. Agora sim, ele tá passando a informação correta, tá? Isso se dá ao caso de estar envolvido ali com a tag pré do HTML. E aqui o echo, ele já tá sabendo que tem que executar esse comando aqui ao invés só de imprimir de uma forma literal ele, tá? Beleza. Então perceba aqui que cada vez que eu executar esse comando aqui, ó, uptime. Fica olhando uptime aqui, ó. Ó, ele tá incrementando, ó. 38 segundos, 39, 40, ó. Tô dando refresh aqui, ó. Né? Ó, ele tá incrementando sempre. Cada vez que eu acesso esse script aqui, ele é executado, né? Como se eu executasse o script aqui na linha de comando. E as variáveis de ambiente, eu vou também pôr aqui, tá? Ó, então listar as diretórias, vou botar mais uma tag aqui, h2, ó. E vou pôr aqui variáveis de ambiente do CGI, tá? Vou executar o comando env aqui, ó. Salvei. Botei aqui, ele tá dessa forma aqui toda estranha. A gente vai envolver mais uma vez o env com pré, né, ó. Vou abrir aqui pra executar numa subshell. E vou pôr aqui em pré, né? Ó, dessa forma, tá? Então F5, agora sim. Essas variáveis aqui imprimidas, ó, são todas da parte do CGI, tá? Então eu consigo pegar o IP do usuário. O carry string é pra trabalhar na parte de formulários get. A gente vai falar na próxima aula sobre getPost, tá? O user, a gente, qual é o tipo de navegador, a porta. Onde tá o documento aqui, o root, o documento root, no caso, o barra var, né, www.html. Então perceba como que é versátil trabalhar com CGI. Só que com grandes poderes vem o quê? Grandes responsabilidades, né? E grandes problemas também. Porque você tem que trabalhar de uma forma, é, bem certinha, tá? Nesse script aí, nesse tipo de script que é bater o executor e não ter interação com o usuário, ele não é tão perigoso. Mas quando ele tem interação com o usuário, aí a coisa começa a ficar mais embaixo, tá? Aí começa a complicar realmente. Vamos fazer mais uma brincadeira. Depois daquela porrada de eco, eu fiz uma limpeza aqui, ó. Tá? Então eu só tirei os ecos, deixei só as tags HTML e os comandos aqui, tá? Ficou assim. Se eu executar dessa forma aqui, não vai ser executado, vai dar erro, né? O shell não vai reconhecer a tag HTML, como eu havia dito. Então ao invés de uma porrada de eco, eu vou pôr um here document, tá? Então cat, sinal de menor, menor, fim aqui pode ser. E lá no fim aqui do documento, eu vou botar um fim aqui, tá? E agora ele vai conseguir trabalhar de uma forma mais tranquila, né? Deixa eu posso identar, ó. E vai funcionar tranquilamente. Poderia HTML, tá? Então agora, ó, ele funciona tranquilamente. Então não preciso pôr uma porrada de eco. Vamos pôr aqui também o content type, né? E uma linha em branco aqui, mas eu prefiro dessa forma pra não ter problemas, tá bom? Galera, então essa é a parte 1, como se trabalhar com CGI. A gente vai trabalhar ainda com o método get, post, que é onde a gente consegue receber dados de formulários, por exemplo. Então essa é a forma mais simples de trabalhar com CGI. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça dos meus cursos, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Fui.